Alguns me chamam de profeta, de mago, de velho eremita louco. Mas meus olhos nunca me enganaram, e o que observo me perturba. Vejo os mesmos erros, de novo e de novo. Mas o tempo, como tantas coisas, é só um conceito. Uma convenção daqueles que temem... Que coisa! Maldição! Onde eu parei? Ah, sim! Uma convenção daqueles que temem o destino, e que querem enterrar o passado. Mas vou contar um segredo. O destino também é ilusão. Se você entrar em desespero, a solução é simples. Mas, escolha outro destino. Pois a vitória vem para quem escolhe o resultado, não para quem se deixa escolher por ele. O destino também é o resultado. O destino também é o resultado. O destino também é o resultado. O destino também é o resultado.